Ô meus jovenzinhos e jovenzinhas, eu tô botando pra gravar aqui porque pode ser que isso aqui vire um vídeo muito legal. E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EA FC24 pra vocês. Olha que legal, a EA em sua infinita sabedoria e especialidade de vender FC Points lançou um pack na loja que custa 675 mil moedas e 4 mil FC Points, tá? Que é mais ou menos uns 170 reais. E esse pack vem 3 ídolos garantidos de 3 promos diferentes, que acho que é Dinastia, Thunderstruck e tem um outro que é o Winter Wild Card. E ainda tem mais umas cartinhas ouro ali que você tem uma chance de tirar um tote e alguma coisa estiver nos packs. Então, o pessoal que é corajoso vai abrir esse pack. A gente vai fazer alguns aqui pelo SharePlay, tá? Ele já tá mostrando, esfregando a nossa cara aqui o bruxo... É, se ele tiver o bruxo 9-4... E, 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 e... É, é... Eu não sei nem o que falar, mano. Eu tô, tipo, speechless. Eu acho que eu vou embora, cara. Ah, tchau, chat. Foi bom conhecer vocês. Até nunca! É zoeira, chat! Eu tô aqui ainda! Tô de brinques! Voltei já! E, como é que faz pro cara ter esse nível de sorte, mano? Porque, veja bem, né? Veja bem. O cara tem o Ronaldo 9-5, mano. Melhor carta do jogo, primeiro dono. O cara tem o Cruyff 9-3, primeiro dono. Aí ele tirou dois bruxos. Um que ele transformou em vermelho e o outro que tá no clube. O Mbappé, 9-2, joga aqui sem química. Porque não deve ter uma formação que dê pra encaixar todos esses caras, né? Porque eles não fazem meio, né? Se um desses três, o Ronaldo, o Cruyff ou o Mbappé fizesse meio, daria pra botar na 4-2-2-2, mas aí precisaria de outro cara pra fazer volante, né? E mesmo que ele bote o Gullit na zaga, também acho que não dá. Sou das antigas, mas voltando a acompanhar. Tamo junto, Pele. Tamo junto, mano. Obrigado pelo apoio aí, o Ayrton. Valeu pelos três. Aí o cara fez o DME do Gullit, o DME do Bruno Fernandes, fez o DME do Davis, tirou o Company 8-9, que é absurdo. O Maldini pode ser do DME ou ele pode ter tirado. Cafu pode ser DME ou ele pode ter tirado. 40 jogos, acho que é DME. E tirou o Krelchek. Aí no banco ele tem a Hansen em 9-1, banco. Ele tem o Ribery 8-8, é nóis, viu, Elias? Tamo junto, mano. Ele tem a Kertot, ele tem o Salah 9-2, o Cristiano Ronaldo 9-1. A Marta 8-9, o Puskas, o Garrincha, o Som 8-9. What the fuck? Vamos abrir o pack aqui pra ele, com os FC Points. Então, packs promocionais aqui, bora lá. É, o pack aqui de 4.000 FC Points e... 4.000 FC Points, vamos lá. Pum, 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 pum. É, é tão óbvio, né, mano? É... É tão óbvio, né, chat? Que o cara abre literalmente qualquer pack e tira as melhores cartas do jogo, né? Resolver o problema da May lá, tá vendo? É tirar o Mbappé ruim do time, colocar o Zizu, Zizu junto com o Bruxa ali. O duro é que não tem outro volante, né? Porque o Bruno Fernandes faz MC May só, né? Ah, dele é inegociável já, é duplicado e inegociável. Caramba, hein, chat? Deus é mais, viu? Essa continha aqui... Mas, rapaz, o cara tem o Mbappé... É... 9.2 ali, treu o Blazer, tá vendo? Os caras têm sorte, mano! Eu não consigo mexer. Ô, jovenzinho, você tem como parar esse recurso, por favor? Pra eu conseguir mexer aqui? É, eu juro que é, não sei, mano. Aí a minha conta que é marcada, entendeu? É conta de streamer, aí ajuda streamer, cara. É, todo mundo é streamer agora. O Valeu falou e o Ramon, é tudo streamer. O cara tem o Check, a Alexia, tirou o Mbappé 9.2, todo mundo gastou as calças lá no DME dele, ele não precisou porque ele tirou um. Fez o DME do Best, tem o Matalos 90 ainda, né? What the fuck? Ginola vermelha é coisa de rato. Ban, né? Hansen 90 no banco é ban. Deus é... Mas Cafu é empréstimo, né? É, o Cafu é empréstimo. O Vieira também é. Tá, eu achei que ele ia usar o Canseiro com o Cafu no relacionado. É demais, né, rapaz? DME em inglês? Opa, eu esqueci que esse Owen era ME. Nem é ruim esse Nesta. 79 de pace com 9.4 de defesa e 86 de físico? É, mais ou menos, né? E aí veio... Veio o Klaiver. Triunfo a gente, né, gente? Donnarumma informe, Kimmich, Kroos. Aí veio a map ainda duplicada com o Arnold. É. Tamo nessa conta aqui agora? Hansen ou o primeiro dono é ban. Aí tem o Neymar. Esse aqui é o time mais normal, né? Vamos combinar? É o time menos colo ali da EA, né? Humilde, como ele mesmo colocou. E aí tem o Salah 91 no banco. Cristiano Ronaldo 88. O build, o build. Tranquilo. Perto dos outros times que a gente tava vendo aqui. Coisa de louco, né? Vamos ver o que nós vamos tirar. Esse aqui merece ser ajudado. Será que a EA vai ajudar? Aqueles que merecem? Caramba, ele vai abrir... É pra abrir com coins, mano. Danielzinho, confirma no chat, mano. Você quer gastar suas suadas moedas, mano? Ele mandou, então é, né? Pode? Obrigado pelo conteúdo. Espero de coração que as 675 mil moedas que você vai gastar aqui valham a pena, tá? Vamos lá. Por favor, e aí? Tá, merda. Começou. Opa, peraí. Calma. Calma. Pera, pera. Tem chance de ter alguma coisa aqui ainda. Pode ter um tot, eu acho, né? Uau! Assim, um 9.2 e um 9.1 de forragem, por si só, já vai ser uns 150 mil ou mais, né? Já recupera ali pra 500. Aí, somando isso aqui, ele tá com uns 350 mil de prejuízo. Uns 300, 350 mil de prejuízo, né? Do que ele recuperou em forragem. Foi mal, parceiro. Queria ter tirado algo melhor pra você. Essa continha aqui, o cara fez no Mbappé 9.3, transformou em vermelho. Essa conta aqui é a conta que você cata na WL. O cara, você não tem a mínima chance de ganhar, né? O cara que usa esse time é o cara que grinda até, assim, a última gota de conteúdo desse jogo, entendeu? É o cara que joga manhã, tarde, noite e madrugada em três turnos, entendeu? Que joga na caverna, do lado ali do bebedouro e da privada sem o assento pra sentar, porque caga de pé, entendeu? E aí tem a pedra que fecha a caverna e quando cai a internet que tá cabeada ali pela entrada da caverna, ele vê a luz do sol, entendeu? Então, não tem como ganhar, mano. Quando tu vê o cara que grindou o DMA do Mbappé 9.3, do Dalglish, do Eusébio, do Best, do Gullit, do Bruno Fernandes, entendeu? Porque o cara vive disso. É algo pessoal comigo? E aí? É isso? Todas as contas que eu tenho que abrir agora, tem Hanson de primeiro dono. É, peraí que... Aí, ô, na moral, olha o Gema usar esse militão aqui, não usar o Van Dyke, hein, mano? Usar o inimigo da pensão, pô. E o cara tem o Zico 55 no banco, what the fuck? Ele ainda tem o check e o chave aqui, ó. Cês não tão vendo. Cês não tão vendo. O cara tirou ainda. Check e chave aqui, mano. Agora cês tão vendo, chat. Puta merda. Os caras têm muita sorte, mano. Tá, o Cacilhas tem over bem alto, não é? Quer dizer que o outro Icon tem um over muito alto. Caramba, pode ser coisa boa, chat. O outro Icon tem que ser 9-2 ou mais. É o Cruyff! Quê? What? Mano. Ó, como é que vai ficar o time do cara agora, mano? Se já era perdemos a caverna antes, agora vai ter o Cruyff, 9-5, mano. Ai, mano. É melhor fazer um gol contra e quitar logo, mano. Se enfrentar o cara, você não tem a mínima chance, mano. Não tem como. Cacilhas, Larsa. Esse Cruyff quantos milhões ele é? Uns 5 milhões, mano? Cara, quase que eu acertei. Quatro e pouquinho. Inacreditável, chat. Esses fucking icons desse pack aqui, viu? Pô, esse time aqui, perto dos outros times, é um time GGzinho, né? Não é um time tão absurdo, né? Perto dos que a gente tá entrando aqui, vendo na conta dos caras, é... Esse time aqui é GG. Ô, HR, obrigado aí pelo Prime. Bem-vindo à família, mano. O que nós vamos tirar aqui, chat? Bora. Valeu, Rexio. Valeu pelos 20 meses. Boa tarde, Pele. Um excelente trabalho e tudo de bom para você e sua família. Boa tarde, mano. Tudo de bom para você e para sua família também, Rexio. É nóis. Vamos lá. 4 mil FC points. Points. Cuidado! Para uns, Cruyff e para outros, a Filomena, né? É, tá vendo a disparidade da coisa, chat? O que que vem? Qual que é o terceiro? Nossa senhora. Isso aqui é o pesadelo, né? Pesadelo. Aliás, é pesadelo. Consigo colocar ou não? Valeu pela donate, Luiz Felipe. Barcelira aqui. Mano. 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 O cara tem o Pelé 95 vermelho, mano. Esse Van Dijk Informer aqui tá no banco de todo mundo, né? Ninguém gosta dele. E tem o Bob Shalton no banco de Nola. Ele tem tanta carta boa também que nem cabe aqui. Por isso tem que ir para o banco. É, fez o George Best também. Os times aqui são absurdos, chat. O VVD Inf é pior que o VVD Ouro? É. Confia. Every time I run, I get stuck in the sun. Every time I run, I get stuck in the sun. Eita, 9 e 2! O outro é muito bom! Henri? É o Henri Co... Mano. Esse Henri é muito top, né? Ele é muito pado em relação ao Henri normal. E o Raul é bom também, né? Mas o time dele já tem Eusébio e... Qual que é o outro? O atacante? Pelé? A verdade é que se para o Eita é no time dele, velho. Esses dois aqui. Mas são duas cartas absurdas também, né? E algumas forragens. Essa continha aqui, o cara tem o Mbappé Ouro que usa como caçador. Aqui é 97 de pace, é pouco, né? E a Care 96 foi um dos Tote que mais droparam nos packs. Aí ele tem a Alexia e, obviamente, a Hansen, né? Ambas de primeiro dono. A Hansen tá no banco, ban eterno. E o Ribery aqui, Tote, é de empréstimo. Ele tem o Zico dele mesmo no banco. E essa Smith 95 aqui também, no banco. E o Debronha aqui nos não relacionados também, né? É, esse time aqui perdemos também. E tem o Iaia, o 88, mano. What the fuck? É o Pirrês? Qual o over do Pirrês? 89? Tá, o que vem atrás aí? É o Berkham? Uau! Esse pack foi chocante, né? Ah, lógico, o Verão quase não vem, né? Só todo pack. Caramba! É, e esse time aqui, do jovenzinho, Big Boss? Só os timaças máquina dos gastadores de FC Point, é mole? Aí tem o Pelé 95, Eusébio, Mbappé 92, o Best, Modric, Gullit, aí o Alaba, Maldinão, Cafu, Wandersar 90, a Hansen assim no time das pessoas é quase que uma garantia, né? Insano também, viu? Quê? Quê? É, eu já sabia que não era o bruxo, eu fiz todo esse quê ali, porque o bruxo tem o over muito alto, então... É, se ele vier, ele vai vir atrás, entendeu? Dificilmente o cara vai tirar o bruxo, o Thundestruck, 9-4, porque pra que o bruxo aparecesse na animação, teria que ter tipo o Cruyff 9-5 atrás, entendeu? Então, porque vem sempre o andador pior na animação, que não tem muito sentido, mas gera ali pelo menos um suspense a mais, né? Então, esse Rivaldo é o pior ainda, que é o que não tem as pernas ruim e o Pada, né? É, esse cara aqui, ele tem a Hansen 9-1, ainda a Thundestruck, que é a mais roubada que tem estilo de... É, o playstyle plus chute colocado, né? Tem o Cruyff 9-3, a Sawa 9-1, Best 90, Pirlo, Bruxo 9-3, aí tirou o Peter Cech 9-3 também, Sonaldo 8-9 no banco, hein? Hum... Zagueiro espanhol Pode ter coisa boa, 90 de ovo, vai ser melhor? Puta, mas esse Vanisteroy vem todo... Puta, que ódio que é tirar esse cara, mano, atacante, goleiro, só essa empresa mesmo pra inventar essas coisas, mano Aff, Maria Dá até um circuitico de raiva, mano Caramba, ele tem a Alexia 9-2, mano Uma das melhores cartas do jogo Ah, do resto do time não é tão assustador assim? Vai, vamos lá, abre o pé aqui, bora Garantir Everon É, o Stuttgart é bem ok, né? 9-2 de finalização, 90 de passe, 92 de condução Caramba, é... não, é... buguei aqui, mas não tem nada de mais Nossa, é meio F mesmo, chat I see your heart, see your mind, see all your height I wanna let you go Come let this out When you lose yourself, I'll be right beside you Transcrição e Legendas Pedro Negri